Salve e salve rapaziada, Johnny MC pega em visão Sai um som aqui no canal, não pode ser nada Não pode ser nada, NatuRap e o Crisma O nome do som é Jordan É, Jordan joga pra caralho Estrelando, o confeiteiro Caralho Produção Cross, vamos ver como é que tem esse bagulho aqui Fé em Deus Ô calor do caralho, São Moçalo São Paulo, vou voltar pra ele É, na Estrela do confeiteiro Tô jogando muito tipo Jordan Tu te seguindo com brilhos na joia Um pouco mais eu canto, elas me olham Enquanto eu volo um bec, elas é bola Tô jogando muito tipo Jordan Tô te cegando com o brilho das joias Enquanto eu volo um bec, elas é bola Brilho sim, tá tendo, finge não, tá vendo Fase nova, é melhor, sufocado, resfeno Duas no meu lençol, pele preta, cheio de dó Ele é feito dominó, duas massas, nenhum pó Nenhum pó, nenhum pó, tipo de ó, bem melhor Quem tá bó, de um bigor, o Whitehall, já fechou Nenhum pó, nenhum ó, tipo de ó, bem melhor Quem tá bó, de um bigor, de ó, 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 ó Hoje eu fumei o Bob, fumei o Scali, fio o Snoop Dog Quero L e Goldog, baby só não pisa no meu é Jordan Sou o seu treco, lógico, quero um 69, vende blowjob Hoje eu não quero lobby, rebola e maltrata que o pai te foge Rima rara, faço grana, todo final de semana Pau, colofote, mulheres gostosas querendo virar minha dama Sempre acaba em lama, elas provaram do drama Espalha pra amiga que o pai é igual Jordan, terrando em G3 tem a manha Tô jogando muito tipo Jordan Tô te cegando com brilhos da joia Enquanto mais eu canto elas me olham Enquanto eu bolo um beck elas é bola Tô jogando muito tipo Jordan Tô te cegando com brilhos da joia Enquanto mais eu canto elas me olham Enquanto eu bolo um beck elas é bola Toda quebrada é tão igual Uns cara fraco, uns cara maus Polícia lata, dispensa o brau Megan Gatsby na principal No GPS com os all-style De loop jeans com vários greens Jogando fácil, esse é o trato Tem cross no beat, tem fashion hits Tô jogando muito tipo Zico E os meus manos me chamam de Zika Sei que a meta é nóis de Zika Rico Mas só paro com minha véia rica Desça pro pai que o pai domina Mata no peito e mata de barras Fazendo golaço na disciplina Só chute certo e tem ris da Nike Essa mina gemendo é melodia Safadeza não largou meu mic Ela de quatro é corradia Curto muito, deixei meu like She think I feel like deep, deep, deep have shit Oh yeah Wait, shit on my phone like deep, deep, deep Oh yeah Wait, people's crying like a fucking baby I'm gonna make cocaine on my dick Fuck this city, I'm a police, yeah Sorry, I forgot your name, yeah But you ride like a flame, yeah But in my tag on this game, yeah I want to catch the fan Sorry, I forgot your name, yeah But you ride like a flame, yeah But in my tag on this game, yeah I want to catch the fan Screw this track on the go Okay Do you know what it is.. Yeah Tô jogando muito tipo Jordan Ah moleque Rapaziada, vocês sarniaram, são neuroses Tô jogando muito tipo Jordan, são neuroses E também tipo Zico, rapaziada, tá me chamando de Zica Essa porra aí, tá ligado rapaziada Máximo respeito, gastaram no trap Rapaziadinha do trap Vejam o trap, vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Johnny MC, gastaram rapaziada T